Salve amigos, estou de volta com a música 171. Hoje é aniversário do Chico Buarque, então eu queria tocar a música Apesar de Você aqui no projeto. É uma missão que eu tenho tentado fazer desde 2012, sem muito sucesso. É muito difícil tocar as músicas do Chico, mas hoje, com a ajuda do ukulele, eu vou conseguir. E essa música eu não preciso nem dizer para quem é que ela é dedicada, né? Então, vocês já sabem, isso tudo vai passar. E vamos lá, Apesar de Você. Quem manda, falou, tá falado Não tem discussão, não A minha gente hoje anda Falando de lado e olhando pro chão Viu você que inventou esse estado Inventou de inventar toda a escuridão Você que inventou o pecado E esqueceu de inventar o perdão Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Eu pergunto a você Onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir Quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando E a gente se amando sem parar Quando chegar o momento Esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido Esse grito contido Esse samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tem a fineza de deslimentar Você vai pagar e é dobrado Cada lágrima rolada Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Ainda pago pra ver o jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem pedir licença Eu vou morrer de rir Esse dia de vir Antes do que você pensa Apesar de você, amanhã há de ser outro dia Você vai ter que ver amanhã Há de ser outro dia Você vai ter que ver amanhã Renascer Outro dia Com a música 172, vocês tem que me dar o desconto Tocar a música do Chico é muito difícil E o final Eu dei uma estragada Então eu vou botar o final dessa última versão Então valeu galera, fui